Olha, primeiro, vamos lá. A reunião com o López Obrador foi muito importante. Vocês sabem que eu tinha muita gratidão porque o presidente López Obrador me recebeu aqui quando eu não era presidente, me deu uma atenção especial, então eu tinha um compromisso de vir aqui antes de terminar o mandato dele. Segundo, o México começou um processo de abertura muito interessante com o Brasil e nós chegamos a um fluxo comercial acima de 14 bilhões de dólares e há a possibilidade de crescimento muito mais. E depois, a segunda razão era por causa da aposta da presidenta Cláudia, com quem eu tive uma conversa ontem, e acho que o mundo vai se surpreender com a qualidade da presidenta do México. Ela é uma mulher extremamente preparada do ponto de vista político, ela é uma mulher extremamente simpática, que as mulheres sintam orgulho, sabe, de entrar na política. Eu espero que ela, com o jeito dela fazer política, ela possa contribuir para que as mulheres no mundo inteiro percebam que está na hora das mulheres, que são maioria em todos os países do mundo, assumam definitivamente que a política é coisa de mulher. Legenda Adriana Zanotto